É... Sério, sério! La 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 lai, la 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 lai La 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 lai, la 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 lai Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas Pra que o rei da glória entre, pra que o rei da glória entre Lá, 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 lá Lá, 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 Senhor, portais, abram-se as portas antigas, pra que o rei da glória entre, quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória, da glória, da glória, da glória. E o rei da glória, da glória, da glória, da glória. E o rei da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. E o rei da glória, da glória, da glória, da glória, e entre o rei da glória. E entre o rei da glória. Que entre o rei da glória Que entre o rei da glória Que entre o rei da glória O bravo que louvor é o rei Jesus Rei da glória Rei dos reis Senhor dos senhores